Asfalto, cinza, prédios, prédios, pessoas, mais pessoas, muitas pessoas, você vai embora, entardecer, cachoeiras, rios, montanhas, praias, plantas, verde, verde, muito verde, Mosquitos, cobras, sons estranhos, umidade, chovo, mais umidade, mais mosquitos, insetos que você nunca viu na vida. E você volta. Cama, banheiro, ar-condicionado, geladeira, micro-ondas, restaurantes, asfalto, cinza, prédios, prédios, pessoas, mais pessoas, muitas pessoas, ir embora ajuda a voltar. E vice-versa. Fiat Adventure.